Música 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 Pessoal, a gente está mostrando imagens para vocês do centro de São Paulo Confesso para vocês que estava numa reunião de trabalho Quando ouviu esse gritaço e vim saber, vim ver e abrir Não sei se o Bolsonaro está falando agora, quem souber, comenta aí e já compartilha também Música Música Um gritaço fortíssimo com um panelaço, com um barulhaço juntos Aqui no centro de São Paulo Quem souber o que está acontecendo, se o Bolsonaro está ao vivo, enfim Se ele está falando, por exemplo, das manifestações de amanhã, comenta aí Informe a mim também Música 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 Quero aproveitar para contar para vocês que amanhã os jornalistas livres vão estar nas ruas do Rio e São Paulo Já temos garantidos, já temos garantidas essas coberturas Já temos garantidas essas coberturas Quem ainda não se inscreveu no nosso canal, lá no Youtube, por favor se inscreva Que a gente vai estar com câmeras e inscreva, que a gente vai estar com câmeras em ângulos diferentes por lá Então muito importante para quem não vai às ruas, para quem é grupo de risco E enfim, que vai ficar em casa, que assista aí com a gente E para quem vai, que siga todos os protocolos de proteção contra o novo coronavírus Música Música